Quem é? Tem alguma coisa errada nesse lugar e eu não estou imaginando, eu sinto isso. Não é a casa que está assombrada. É o seu filho. Eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Sábado, depois de altas horas. O Supercine vai ser... Suprematural.